Fala seus cozidos, bem-vindo para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou responder umas perguntinhas que vocês fizeram sobre a TuFitness e falar algumas curiosidades dela, então roda a vinhetinha aí Fê, eu nem sei se tem vinheta. Bom galera, muita gente sempre me pergunta algumas coisas da TuFitness, ah como que surgiu, por que isso, por que aquilo, então o que eu pensei, eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram e falei, vou abrir para curiosidades sobre a TuFitness, então vocês me mandaram pergunta lá no Instagram, tá bom? Se sua pergunta não foi respondida lá, me segue lá no Instagram para na próxima caixinha você mandar a sua pergunta, tá bom? E vou responder aqui algumas curiosidades que vocês têm sobre a TuFitness, então já deixa o like, compartilha o vídeo e comenta, comenta alguma coisinha aí, comenta um, ah Tato lindo, só para a Carol ficar brava. Bom, vamos começar do começo, mandaram aqui a pergunta, a Rafa mandou, ou Rafa, não sei. De onde veio a ideia do nome? Bom, quem deu a ideia do nome foi o meu sócio, o irmão Pedro Henrique, porque eu não estava conseguindo achar o nome e eu pedi para ele que ele arrumasse o nome com a letra T, eu já estava pensando no nome com a letra T, mas não estava arrumando, daí eu falei, ó, tem que ser alguma coisa com a letra T e se der para colocar um fitness aí também, vai ficar legal também. E aí, beleza, a gente pensou, não arrumava tudo que a gente pensava em questão de armadura, de acessório, de tudo em inglês, já existia alguma marca desse tipo. E aí ele passeando no shopping aí um dia, viu uma marca que tem Tu alguma coisa e mandou mensagem assim, Tato, o que você acha de Tu Fitness? Aí eu falei, Tuxê, perfeito, e aí foi ele que deu a ideia do nome, ele deve ter tido a inspiração lá dele, e é por isso que chama Tu Fitness, porque eu queria alguma coisa com a letra T, porque meu nome é Tato, né? Só por isso, porque eu sou egocêntrico. Ó, outra pergunta aqui do Daniel, como surgiu a ideia da palmilha? Observação, uso em todos os meus tênis. Muito bem, compre mais tênis, consequentemente mais palmilhas. Essa eu vou até colocar o celular do lado, senta aí, porque lá vem história. Em 2015, quando eu comecei a treinar com a Tatiana Rebani, ela me tirou do sapato dela uma calcanheira assim, de silicone, bem grandona, porque ela tem uma mobilidade bem ruim, e dependia muito dessa calcanheira. Ela falou, olha Tato, eu uso isso aqui para me ajudar a fazer pisto, não sei o quê. E aí na época, eu olhei e falei, nossa, da hora, mas isso não é para o CrossFit. E virei a página. Anos depois, quando eu fui fazer um workshop aí, não lembro que cidade que foi, eu recebi um kitzinho, e nesse kitzinho tinha um acessório que parecia, que parecia não, que tinha esse intuito de ajudar, não tinha nome de palmilha, nada disso. Mas o intuito era colocar aqui no tênis para ajudar nisso. E aí eu vi aquilo e falei, mano, eu preciso melhorar isso aqui, fazer um desse para CrossFit ficar sinistro. E aí eu não consegui, deixei guardado na gaveta, não consegui. E meu irmão fuçando nas minhas gavetas de casa, pegou e falou, porra, o que é isso? Eu falei, porra, eu queria fazer isso para vender no CrossFit, eu acho que ia ajudar uma galera, mas eu não tenho ideia de como fazer. Aí ele falou, mano, eu acho que eu vou conseguir fazer isso aqui para você. E aí o Pedro Henrique foi atrás de tudo, fez, apareceu com a palmilha pronta, falou, é isso? Eu falei, é isso, mano. Ele, boa, agora, e depois sim, fomos pensar em nome, fomos pensar em marca, fomos pensar em tudo isso. Então foi aí que surgiu a palmilha. E outra, eu sou um cara muito dependente de lifter. Se você pegar meus qualifiers aqui no canal, você vai ver um monte de ódio usando o lifter. Então, muitas vezes eu deixei de usar porque tinha coisas no workout que eu não ia conseguir usar o lifter. Subida de corda, corrida, enfim. Então eu precisava de alguma coisa que me ajudasse. E daí a palmilha caiu com uma luva. Inclusive, eu vou deixar aqui meu cupom TATO10 e o link na descrição se você quiser comprar a sua agora. O Alheiros estava de Too Fitness no evento 12? Vou te mostrar só uma foto para ver se responde sua pergunta. Olha essa foto aqui, ó. Sabe o que ele está falando aqui? Tem Too Fitness aqui, mano. É que vocês não entenderam, entendeu? Mas é isso que ele está falando. Eu não tenho dúvida. O Guilherme sempre esteve com a gente desde o começo. Ele usou, ele deu feedbacks também para a gente melhorar e seguir fazendo. Então, sim, eu não tenho dúvidas que ele estava usando e ele recomenda. O Guilherme Malheiros recomenda. Eu que estou falando isso. Aqui, essa é uma perguntinha diferente. Quem produz para você? Tem uma confecção. Será que eu faço o preço melhor? Aí, eu que te pergunto, né? Será que você faz o preço melhor? Não sei. Você sabe meu Instagram? Manda mensagem lá para mim para a gente ir. Ai, nossa. Caralho. Estou velho mesmo, mano. Meu joelho começou a doer porque eu estou sentado. Outra perguntinha aqui. Vende atacado? A gente... Não, a gente vende bem tranquilo. Nada de atacado. Não. Cara, você quer comprar em atacado para revender? Manda direct para Too Fitness. Está aqui o Instagram. Que a gente passa a questão de valores, quantidades e tal. A gente vende sim em atacado. Outra pergunta boa aqui, ó. Como escolhe os tecidos e os design, quem faz? Cara, a ideia é sempre minha, teoricamente. Eu falo, ah, quero fazer um bagulho assim, assim, assado. Algumas pessoas com confecção, com opção design, talvez dão uma lapidada ou outra de leve. Mas a ideia principal, eu que dou, geralmente, pensando no meu gosto, nos meus caprichos. Tecido, eu que escolho também. Se vem um tecido ruim, eu falo, ó, não gostei desse, pega outro. Eu quero um tecido assim, assim, assado. Não sou expert no assunto, mas eu passo as características e as pessoas conseguem achar o tecido que me agrade. Aqui, ó, outra. Verdade que a blusa Lift Heavy tem que ter snatch de 100kg para poder comprar? Não, qualquer um pode comprar. Inclusive, você que está vendo esse vídeo aqui, o link está na descrição. Fale mais sobre as medidas dos tamanhos diferentes dos grips. Olha, eu fiz um vídeo bem explicadinho sobre isso, beleza? Eu vou ver se deixo o link aqui na descrição, algum lado aqui. E você vai ter esse vídeo que vai explicar tudo certinho, beleza? Fica tranquilo. Como faço para ser revendedor? É muito fácil, você compra e vende para alguém. E aí você revendeu. Show? Mas é isso, eu já respondi, manda direct lá no Instagram da TuFitness, que a gente responde tudo lá. Hoje em dia, qual é a maior dificuldade que você tem em relação à TuFitness? Pergunta complexa. Complexica. Cara, eu vou te falar que a maior dificuldade é tirar férias, viajar. Por quê? Porque eu faço tudo. Se você comprou um gripe, uma palmelha chegou até você, passou pelas minhas mãos. Eu embalei, eu dobrei a nota fiscal, coloquei aí. Eu fiz tudo. Então a maior dificuldade é essa, é que eu faço tudo ainda. Mas eu vou resolver. Mande seu currículo... Não, estou zoando. Um comentário que fizeram. Vê se consegue uns fretes mais baratos para o Nordeste. Poxa, o frete já está ótimo, muito mais barato que dos Correios. Já foi atrás de transportadora. Para de chorar, arruma um parceiro aí e compra junto com ele, mano. Vacila não. Aqui, essa é boa. Qual o carro-chefe? Palmilha ou gripe? Indiscutivelmente, incomparavelmente, é a palmilha. Você sempre achou que daria tão certo? Sabia que era uma ideia revolucionária? Cara, se eu não tivesse confiante, eu jamais teria ido tão a fundo quanto eu fui. Entendeu? Eu sentia que precisava disso, desse acessório. Eu prezava dele. Se eu precisava, que já era um atleta elite, que já tinha mobilidade boa, que já fazia tudo. Porra, por que muita gente não pode estar precisando também? E por que não sabem? Porque nunca usou o negócio, sabe? Quem nunca usou, que não acha que não precisa. É isso. Então, se você está com dúvida, compra. Depois você me fala se funcionou ou não. Mas eu sei que vai funcionar. Ó, outra pergunta boa aqui. Faço musculação, você me recomenda comprar a palmilha? Se você não quiser virar um sabirila, perna de sabiá e tronco de gorila, eu te recomendo. Porque a palmilha vai te ajudar o quê? A fazer agachamento. Inclusive, se você faz funcional, se tem agachamento lá no seu funcional, se você faz musculação e faz agachamento que tem que fazer, a palmilha vai te ajudar. Duvido aqui se você nunca viu alguém na sua academia colocando anilhazinha no calcanhar para fazer agachamento. É isso, põe a palmilha no seu tênis, vai ficar lindo, não vai te atrapalhar nos outros exercícios e vai ser revolucionário na sua vida. Confia no pai aqui, pode confiar. Bom, galera, é o seguinte, se você tem alguma dúvida sobre Ato Fitness, quer que eu te responda, manda aqui nos comentários ou, já sabe, me segue e fica esperto lá para quando eu abrir a caixa de perguntas. Show? O vídeo vai ficando por aqui, deixe seu like, comenta, compartilha e é nóis. Tamo junto, valeu. O vídeo vai ficando por aqui, deixe seu like, comenta, compartilha e é nóis.